Alô meu povo, Rio Rufino não pode parar, Tiago e Jair é 22 e confirmar Sei que você quer o melhor pra nossa cidade Então vem votar em quem tem capacidade Gente do povo honesto e capaz, ele é trabalhador É Tiago e Jair, 22 são gente de valor Então vote aí, Rio Rufino não pode parar O povo aprovou, Tiago e Jair é 22 e confirmar Então vote aí, Rio Rufino não pode parar O povo aprovou, Tiago e Jair é 22 e confirmar Pra trabalhar ainda mais pela saúde, educação, turismo, agricultura